A oferta do app do BK é tão boa que até o Ronald veio aproveitar. Sanduíche é R$ 9,90? Tive que aproveitar, né? Chicken duplo no precinho, rodeio duplo no precinho, até o Whopper tá no precinho. Baixei o aplicativo do BK e vim. Não sou palhaço nem nada. Baixe o app do BK e garanta vários sanduíches a partir de R$ 9,90. Burger King, do seu jeito. Esse daqui tá fenomenal, cara. Então, vamos lá.